Pré-candidato à prefeitura, o senhor ainda não desistiu, né? Ainda não, não desistiu, não irei desistir. Terezinha está merecendo uma pessoa que tem vontade de trabalhar muito mais pela cidade. Então, meu nome está posto, sou pré-candidato, estou no PSD, mas tem raízes no MDB e um enorme apreço aqui pelo senador Marcelo Castro. Aqui numa reunião muito boa com ele, tratando o interesse de Terezinha do Brasil, que a Câmara está se debruçando sobre a reforma tributária, e vim aqui consultar o senador Marcelo Castro. Hoje estive com o governador Rafael, tratando desses mesmos assuntos. Então, a gente trabalhando muito pelo Piauí e pela nossa cidade de Terezinha. O senhor então recebeu conselhos, né? Tanto sobre a reforma quanto sobre a pré-candidatura, o que eles disseram? São conselhos positivos, muito bom que continue, que Terezinha merece. Então, assim, a nossa pré-candidatura está 100% ainda na rua. O governador já escolheu o Fábio Novo como pré-candidato. O senhor ainda tem esperança? Não, assim, a eleição é só ano que vem, a homologação vai ser só ano que vem. Então, assim, política é para quem tem esperança.